Bem pessoal, nós vamos agora fazer um rascunho de um personagem, um guará, que está sentado em seu ninho e no fundo vamos ver uma vegetação onde vai ter vários guarás, uns pés de árvores secos e uma boca de um rio saindo para outra área do sistema lá. As nuvens estão sendo feitas, com bastante nuvens, mas na frente, pessoal, nós vamos ver uma falha técnica aí, devido a uma mensagem que entrou e desligou, desativou a gravação, mas aí eu coloquei o final. Eu pensei em não colocar mais, o lema é, se está feito, é melhor feito do que não feito, então eu resolvi postar. Se fosse fazer de novo, não daria certo não, porque sai outra coisa. Mas muito bem, então já da sequência vai ser bem breve, esse conteúdo vai ser rápido e vocês vão ter o prazer de ver como ficou. Seria bom ter se pego toda a gravação do começo ao fim, mas vamos em frente. Então já estamos aí terminando a vegetação ao fundo. No caso, a ave, conhecida como guará, existe no Brasil todo e em alguns lugares também do mundo. É uma ave muito linda, característica dela é a cor vermelha rosada e ela se encontra justamente nos manguezais, onde o sistema ecológico é bastante avançado e tem uma farta alimentação, crustáceos e outras coisas mais. Então já estamos de sequência aí, já estamos já mais na metade do conteúdo. Fazemos já, aí já está a entrada do rio, né? A entrada do rio, a entrada é uma saída. Vamos colocar aí um azul, um azul bem bonito. Essas regiões aí já tem contato com o mar, pessoal. Geralmente, sabe? Perto de Boca de Mar. Para todos os eventos, vai ter luz nessa beira do rio aí, né? Aquela que está vindo lá ao fundo. Tem também um barquinho, vou colocar um barquinho, uma caminha, uma caminha, chegando no mar, posteriormente. E vai ficar bastante expressivo esse conteúdo, pessoal. Eu tive vontade de fazer esse guará aí. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que esse aí é um trabalho de criação, né? E apenas eu me inspiro, coloco na situação, né? Eu crio a situação do ambiente, né? Usando as cores, usando a perspectiva, a luz, a sombra. E eu, como sempre digo, eu não sigo nenhuma escola, né? Sou autodidata, gosto de pintar, gosto de desenhar. Aplico várias técnicas, né? E nesse trabalho, pessoal, eu introduzi, tá? Eu introduzi a cor branca. Porque o lápis de cor, a gente não consegue ter a cor branca, viu, pessoal? Então, eu introduzi aí, vocês vão... Ah, eu não vou ter oportunidade de ver, porque foi a parte que estava desligada. Muito bem, eu quero agradecer a todos que estão assistindo, tá? Estamos já terminando, tá aí. E dá o like aí, dá para ajudar o canal. Se inscreva, se não se inscreveu, né? E eu quero agradecer e muito obrigado, pessoal. Vamos em frente aqui. Vai aparecer, vai vir mais conteúdo por aí, tá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto